Fala pessoal, eu sou o ZAR9 E hoje eu vou mais um vídeo E é de tutorial de como montar aquele Quebra-cabeça pra Bad Adventure Porque tem muita gente que tem dificuldade Eu também já fiquei muito rodeado lá E bem, antes de começar o vídeo Eu quero falar pra vocês Darem um like e se inscreverem no canal Porque assim, o Youtube entende que você gosta Dos vídeos desse gênero Então, sem mais enrolação Bora montar o quebra-cabeça Beleza gente, já estou aqui no quebra-cabeça E olha só Aqui parece ser muito difícil Mas não Se você prestar muita atenção É preciso montar em segundos, olha só Você vai ter que mover esse Esse E daí você dá esse giro aqui Que é muito importante Você dá esse giro E daí a parte direita já está montada Depois A gente faz esse giro aqui também Depois Fazemos isso Pegamos a chave E libertamos Muito rápido Não, sério Olha isso gente Fiz em Aqui e agora Não, vou fazer aqui de novo Vou tentar fazer o menos tempo possível Eu coloquei aqui o Temporizador aqui Para Contando o tempo E desculpa o vídeo curto dessa vez Tá galera Esse vídeo vai ser bem curto Porque o meu canal costuma ter vídeos mais longos Mas Tem muita gente com dificuldade aqui no Aqui nessa parte Então Então eu vim aqui Ajudar vocês Aí ó Beleza Pegamos aqui Opa Aí ó Viu Eu consegui o tempo de ouro A menos que tempo de ouro Pra quem não sabe o que é tempo de ouro É tipo Quando você consegue libertar um urso O menos tempo possível Eu já Libertei vários ursos Aqui ó Vários ursos de ouro Se vocês quiserem acompanhar minha série Super Bad Venture Que eu já passei da coméia Que eu vou mostrar pra vocês Aqui é coméia Já passei E Se vocês quiserem Acompanhar a série Onde eu mostro todos os ursos Que eu já libertei tudo Tá Tudo Só que ainda não acabou Eu tenho que zerar 100% ainda Só consegui duas estrelas Aqui ó Eu já completei Então galera Se vocês quiserem acompanhar minha série Vai lá Eu vou fazer uma playlist Então Esse foi o vídeo E Falou Tchau 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 Tchau